Fala galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Caliço de novo na série de estudos aí pra gente melhorar a nossa racionalidade pra gente pegar mais agilidade, trabalhando ainda dentro da escala de dó, soltar os dedos aí mas solta o seu dedo agora no like desse vídeo, que eu quero um like aí pra você me ajudar e o YouTube entender que a gente tá fazendo um trabalho bom aí você se inscreva no canal se não for inscrito, divulgue esses vídeos galera, essa dica aí que eu dou pra vocês aí eu quero que vocês ponham pra frente, que vocês estudem, que vocês progridam e evoluam nos estudos de vocês, tá bom? então vamos lá? Galera, hoje nós vamos trabalhar um exercício em intervalos de segunda ou seja, eu vou pegar a nota de saída, eu vou sair do dó, eu vou começar a fazer do dó médio até o dó agudo depois eu vou descer e vou descer até o grave, tá? mas eu vou começar da região média pra agudo e depois descer pro grave porque o grave é a primeira coisa que você tem que tirar no instrumento então, como esse exercício já é pra quem já começou vamos trabalhar o agudo, que principalmente é onde a afinação, ela principalmente, né? ela é um pouco mais menendrosa, um pouco mais difícil, tá bom? então esse exercício vai ser em concheias, então vai ser tá, 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 tá vou falar as notas, entendeu? então vai ser aí a gente vai fazer descendo Dó, Si, Si, Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó vamos fazer primeiro até aqui, vamos lá? Beleza? aí depois, se limpou, tá saindo bonitinho aí você faz um pouco mais rápido aí pode fazer até o grave beleza, galera? então é isso daí, até a próxima grande abraço, valeu! e aí Obrigado.